Pessoal, vazou há uma hora atrás uma informação muito importante e séria sobre o mercado. Está todo mundo comentando aqui sobre essa notícia que o governo dos Estados Unidos está vendendo bitcoins lá aprendidos pela Silk Road. Você pode ver aqui então na Exame.com, também na Forbes.com aqui comentando que o governo está vendendo cerca aqui 215 milhões de dólares em bitcoins aprendidos da Silk Road. Também aqui na Cointelegraph, falando que o governo planeja vender 41 mil bitcoins conectados com a Silk Road. Só que na verdade vazou há uma hora atrás aqui que na verdade o governo está comprando bitcoin, pessoal. Isso aqui é só uma notícia para eles poderem derrubar o preço do mercado. O governo dos Estados Unidos está comprando bitcoin com medo do colapso do dólar. Vou mostrar para vocês as informações que vazaram agora há pouco. Vocês vão ficar chocados aqui. Eu estou planejando aqui agora fazer um long com bitcoin. Eu acho que agora sim a gente vai para a casa dos 100 mil dólares muito rápido. Ai, caras. 1º de abril, 1º de abril. Será que ficou boa isso aqui? Será que vocês caíram no 1º de abril? Ano passado o pessoal caiu, hein? Ano passado o pessoal caiu no 1º de abril. Vamos lá, caras. Vamos falar do mercado agora sério, tá? Isso aqui foi só uma piadinha de 1º de abril. Espero que você não tenha ficado muito motivado aí para comprar bitcoin, porque eu realizei aqui a minha posição de long, tá? Estou esperando aqui agora uma... Eu vou comentar para vocês que eu estou de olho aqui agora para o bitcoin. E o bitcoin pegou exatamente a zona aí que eu comentei para vocês, tá? Onde eu realizei a minha posição de long. E a coisa não parece muito boa aqui no curto prazo. Eu vou comentar para vocês aqui agora que eu estou de olho. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso. Não se esqueça aí, pessoal, já de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva, ative as notificações e vamos falar aqui então do bitcoin. E ontem eu comentei para vocês aí sobre essa região, as regiões aqui do highblock, não é só onde o bitcoin foi pegar, pessoal. Realizei meu long 100% nessa zona aqui, tá? Nos 28.750 dólares eu realizei a minha posição de long e deixou essa sombrinha aqui, ó, bem perigosa nessa região, tá? Muito perigosa mesmo. Eu acordei e fui ver essa que tinha pego a minha ordem de realização. Eu não estou em uma posição em bitcoin aqui agora, tá? Mas as coisas não parecem muito boas no curto prazo. Mas é impressionante esse indicador, pessoal. É impressionante esse indicador aqui. Eu, de fato, aconselho vocês a investirem aí, tá? Peguem um grupo de amigos, peguem esse indicador para vocês poderem trabalhar a lateralização. Laterização é realmente incrível para operar o bitcoin com isso aqui, tá? Eu fiz bons trades aqui, longs e shorts, baseado nesse indicador aqui. Venho mostrar para vocês e atualizando os membros do canal de forma bem frequente aqui, tá? Então, caras, o que a gente pode ver para o bitcoin aqui agora, né? O bitcoin está nessas duas, nessa região aqui agora, que ele teve rejeição nessa região de 618 aqui, puxando desse topinho que ele fez aqui, ó, ao fundo. Ele rejeitou a região de 618 aqui na região dos 28.555 dólares. Não conseguiu fechar aqui, ando de 4 horas acima, tá? Esse é um sinal ruim, porque grande chance de bitcoin fazer, então, aí, acabar fazendo o dead cat bounce nessa região. Então, buscou aqui esse fundo, região de 618, não conseguiu fechar acima. Pode buscar testar regiões mais abaixo aqui, essa zona aí dos 27.000 dólares, 27.300, que tem liquidez também, tá? Eu mostrei sobre isso, sobre essas regiões de liquidez. Na verdade, agora a gente está com duas zonas aqui. Ou a gente vai pegar a região dos 29.400, tá? 29.500, mais ou menos. Ou pegar a região aqui próxima dos 27.300 dólares. Vou mostrar para vocês aqui no High Block, inclusive, aqui os 7 dias, ó. Olha só. Vou dar um zoom nessa região aqui, tá? Então, aqui temos liquidez na região dos 29.500 e também a região aqui dos 27.400 dólares. Então, o bitcoin está entre essas duas zonas aqui agora. Comente abaixo o que você acha que vai acontecer primeiro. O bitcoin vai pegar a região dos 27.400? Ou a gente vai lá pegar essa zona aí dos 29.500 dólares, tá? Eu estou, por enquanto, aqui no curtíssimo prazo, um pouquinho bearish, tá? Porque eu estou vendo indicadores aqui não muito bons no curto prazo. Mas essas duas zonas aqui, dois alvos aqui para o bitcoin aqui agora, basta a gente decidir qual lado a gente vai entrar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho no TRDR que a coisa não apareceu muito boa, tá bom? Deixa eu puxar aqui os outros indicadores também aqui no High Block, 12 horas. É bom dar uma olhadinha já que a gente está aqui, ó. Aqui 12 horas não está muito claro, tá? Para onde pode ir. Tem os 28.250, a região também aqui dos 27.925. E para cima realmente só tem que ir no 29.425. Então, parece que para mim, a gente vai pegar essas zonas aqui mais para baixo primeiro. Deixa eu ver o que mais tem para vocês aqui do High Block. Acho que é basicamente isso aqui no curto prazo, tá, pessoal? Aqui no TRDR, vou mostrar para vocês aqui, o preço está caindo, né? A gente está vendo aqui forte ordens de venda aqui, posição de venda aqui nessa região dos 28.500 dólares, tá? Para o bitcoin. E o open interest está subindo aqui no curto prazo com o preço caindo, tá? Isso aqui é um péssimo sinal aí. Mostra que o pessoal está, algumas vezes, longs e shorts entrando nessa zona aí. Ao meu ver, aqui parece um pouquinho mais de long entrando também, tá? E muita ordem de venda aqui acima, tá? Pelo menos aqui no book, aqui olhando de 1%, bastante ordem acima. Não está parecendo muito bom aqui, muito promissora o bitcoin no curto prazo, tá bom? Eu não vou estar aqui hoje operando, tá? Vou estar só... Só queria passar para vocês os updates aqui que eu estou de olho no mercado. Vou tentar descansar aqui um pouquinho hoje para poder ficar firme para a semana que vem aí. Mas só queria passar esses updates para vocês, tá? Realmente incrível essa ferramenta aqui do Highblock. Deixa eu passar também aqui no CoinLyser se tem uma coisa nova aqui. É, realmente aqui a gente pode ver que até as baleiazinhas aqui da Binance aqui começaram a entrar mais em long, tá? O open interest aqui acabou subindo nessa queda também. Então, no curtíssimo prazo aqui tem... Podemos ter problemas aqui para o bitcoin, tá bom? Então, é isso, caras. Basicamente isso. Vamos até guardar com essa abertura do mercado no domingo aí, né? O SP500. O DXY também. Acho que vai ser importante acompanhar. Está querendo formar aqui esse fundinho duplo que eu comentei para vocês no último vídeo. Será importante ver isso. Mas é isso. O importante é a gente estar aí sempre buscando realizar as operações aqui. Felizmente, grande trade aqui com o bitcoin de novo. Cara, se conseguir de fato aqui fazer um short bitcoin até as regiões de R$27.500. longa até as regiões aqui dos R$28.750. Então, isso é incrível aí, tá? Realmente tem indicadores que vão ajudar vocês a operar. Sem indicadores fica difícil mesmo, né? E olha só, se o bitcoin... Aqui, inclusive, está aparecendo... Tem risco também do bitcoin fazer um topinho duplo nessa zona aqui, ó. Fiquem de olho nisso aqui, ó. É impossível topo duplo aqui, né? Obviamente, numa região de lateralização é um pouquinho complicado, né? Mas se ele buscar esse topo duplo, poderia buscar aqui testar... Rompendo essa região, poderia buscar aqui testar... Regiões abaixo aqui, ó. Região dos R$26.200. Que é esse topinho anterior aqui, né? Um topinho anterior que o bitcoin fez aqui, beleza? Então, eu só queria fazer isso pra vocês. Desculpa a brincadeira aí de primeiro de abril, mas eu tenho que fazer. Eu não consigo me segurar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer novidade, eu volto aqui. Deixa o like pra apoiar. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E a gente se vê em breve. Um abraço. Se inscreve no canal, ativa as notificações. 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 Obrigado.